Tá estudando para a prova do ENEM e tá sofrendo aí com a matemática, não sabe o que fazer para aumentar a sua nota? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como tirar nota máxima na prova de matemática do ENEM. Eu vou te mostrar o que você precisa saber, o que você precisa fazer para você arrebentar e tirar nota máxima no ENEM e realizar o seu objetivo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai aprender. E também, baixe o material da nossa aula que algum lugar tem para você entrar para a nossa lista VIP. E a lista VIP, todo dia, todo dia não, perdão, recebe conteúdos exclusivos. Não é todo dia, tem o dia fixo, segunda e quinta. Então fica ligado no seu e-mail, é exclusivo. Só quem tá na lista VIP recebe esse conteúdo. Show de bola? Então, vamos lá, começar. Mas antes de começar, um caso de sucesso, porque muita gente me pergunta, mas Renato, será que funciona para mim? Será que eu vou conseguir? Esse negócio de tirar nota máxima do ENEM é muito forte. Você consegue. Por quê? O método do MPP, ele foi desenvolvido para qualquer pessoa aprender matemática. Vamos lá. Fico muito feliz e grata em ser aluna do MPP. Antes, eu tinha muita dificuldade em resolver questões de matemática. Para mim, isso era um bicho de sete cabeças. Rezos. Hoje não mais. Estou aprendendo muito a cada dia que passa. A didática de vocês é excelente e eu só tenho a agradecer. Renato e Marcão são ótimos e o carisma deles deixa tudo mais leve. Beijos. Tainá, muito obrigado e eu fico muito feliz em saber que matemática não é mais um bicho de sete cabeças. E você vai arrebentar. Então, simbora lá. Minhas redes sociais estão aqui. As redes sociais do Marcão também. Trocamos like, seguimos de volta. Simbora lá começar. Galera, como eu falei para vocês... Vou pegar as outras canetas aqui. Como eu falei para vocês, eu vou te falar o que você precisa para tirar nota máxima. Primeiro, primeiro, eu não vou falar estudar porque você sabe que tem que estudar. Essa é a coisa mais óbvia. Agora, o que você precisa de verdade? Primeiro, seguir um método. Um método é um passo a passo, processos que você vai evoluindo gradativamente. Está legal? Tudo bem? Primeiro. Segundo, você precisa conhecer a prova do Enem. Como você vai conhecer a prova do Enem? Fazendo provas anteriores. Nós vamos começar a partir de setembro agora, no meio de setembro, a botar as resoluções de provas anteriores. Já tem a prova de 2018 toda resolvida. Nós vamos começar a botar a de 2017 e assim vai. Até a data do Enem. Então, vai passar a ter vídeo todo dia. Acompanha. Então, você vai pegar amanhã. Terceiro, você precisa conhecer quais são os assuntos que mais caem. E aí, entram as questões que nós vamos fazer agora. Por quê? Você conhecendo os assuntos que mais caem, a sua chance de pontuar é muito grande. Outra coisa também importante. Aquelas questões que são as consideradas mais fáceis, você não pode errar por conta do TRI para você não errar. Para você não... Senão ele vai entender que você chutou. Não sei se você sabe disso, mas tem isso no Enem, né? Então, simbora lá. Começar aqui. Primeiro assunto, que cai em tudo quanto é prova do Enem. Porcentagem. Anota isso aí. Porcentagem, tá bom? Isso cai no Enem? Só toda vez. Tudo bem? Porcentagem. Isso cai no Enem? Só toda vez. Então, vamos lá. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de cinco frascos. Vou sublinhar. Cinco frascos de soro durante 24 horas. Tudo bem? Cada frasco tem um volume de 800 ml. Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Nas primeiras quatro horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. 40%. cada ml de soro corresponde a 12 gotas. Então, cada é um, tá? O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber. Ó, aqui é que está a maldade. Olha só. Após... Vou até botar de preto. após as quatro primeiras horas. Será? É muito maldoso. Por isso que nós desenvolvemos o que nós chamamos do método NPP de... Vou botar aqui, ó. Já tem porcentagem lá. Que é o método 250. O que é o método 250? Primeira coisa. Método 250, pessoal, consiste... Você acabou de aprender, sem eu ter te avisado, que é o método 250. Consiste em você sublinhar o que é importante. Por quê? Quando você sublinha o que é importante na questão, você já identifica o que a questão quer. E é método de 50 por quê? Porque só de resolver, você já... Só de sublinhar, você já resolve 50%. 50% consiste em quê? Você saber o que o problema quer. Tudo bem? E nesse caso é porcentagem. Tá? E o sublinhar é muito importante, vai muito além disso, porque aí o inimigo não vai agir na tua prova. O inimigo é o cara da banca doido pra te ferrar. Mas o método NPP tá aqui pra não deixar. Por quê? A questão, o tempo todo, vem falando de primeiras 4 horas. Só que no final ele quer após as 4 primeiras. Então, se bora lá. Primeira coisa que eu tenho que me ligar aqui, ó. São 5 frascos e cada frasco tem 800 ml. Então, qual é o total de ml? O total é 5 vezes 800. Ou seja, o total são 4.000 ml. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que se ligar. O total são 4.000 ml. Então, se bora lá. Fazer a próxima. Próxima coisa. Agora, o que ele diz pra gente? Vou fazer a divisória, pra ficar bonitinho. É... Nas primeiras 4 horas deverá receber 40%. Mas eu não quero saber das primeiras 4 horas. Eu quero saber nas 20 horas. Após as 4 horas. Após 4 primeiras horas, né? Vou botar aqui. Após 4 primeiras horas. Ó, vai ficar bonitinho. Após as 4 primeiras horas. Após as 4 primeiras horas. Pessoal, se nas primeiras 4 horas ele recebe 40%, após ele recebe 60% de 4.000 ml, né? Que é o total. 60% de 4.000 ml. Tudo bem? Como é que eu faço pra encontrar 60% de 4.000 ml? Como que eu faço? Simples. 60%. Galera, lembra disso. Quem tem 10, tem tudo. Você vai achar 10%. Achar 10% é só voltar uma casa. E vai multiplicar por 6. Então vai ficar como? 400 vezes 6, que dá 2.400 ml. Então essa é a quantidade após as 4 primeiras horas. Show de bola? 2.400. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas. Pô, se cada mililitro são 12 gotas, eu tenho 2.400 ml. Mililitros. Então quantas gotas eu vou ter? Eu tenho que achar o número de gotas. Eu tenho que pegar gotas? Eu vou pegar 2.400 e multiplicar por 12. Não é isso? Vou pegar 2.400 e multiplicar por 12. Por quê? Cada mililitro corresponde a 12 gotas. 2.400 por 12 vai dar 8... 2.400 aqui vezes 12, né? Vou fazer essa conta aqui, parar de preguiça. 24 vezes 12 é 240, mais 48. Dá 2.88. 2.88 com mais 2 zeros. Então são 28.800 gotas. Esse é o número de gotas. Agora ele pede o número de gotas por minuto. Número de gotas por minuto eu vou ter que pegar 28.800 e dividir por quantos minutos eu tenho ali. Não são 20 horas? Por quê? O total são 24 horas. Após as quatro primeiras horas são 20 horas. Como uma hora tem 60 minutos, eu tenho que pegar 20 e multiplicar por 60. E aí a brincadeira fica 28.800 dividido por 2 vezes 6, 12. 1.200, né? Cortei os dois zeros. 288 por 12. Isso daí vai dar 24. Então quanto dá essa brincadeira? 24 gotas por minuto. Lembra? Falou por, divide. Qual é o meu gabarito? Letra C, 24 gotas por minuto. Tudo bem? Questãozinha que tem que ir devagar para não se machucar. Tá legal? Questãozinha que tem que ir devagar para não se machucar. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então vamos lá. De novo aqui. 5 vezes 804 mil. Após as quatro primeiras horas. Ou seja, são as 20 horas restantes. 60%. Número de gotas. Cada mililitro corresponde a 12 gotas. Então se eu tenho 2.400 vezes 12, 28.800. Agora, ele não pediu gotas por minuto? Quantas gotas eu tenho? 28.800. São quantas horas? 20. Aí eu tenho que passar para minuto. 20 vezes 60, 1.200. Ué, Renato, por que 20 vezes 60? Uma hora tem 60 minutos. Tudo bem? 24. Então, essa questão é bem legal porque ela trabalha porcentagem, que é assunto que sempre cai no Enem e trabalha a parte da aritmética básica lá, frações, transformações. Então, fica ligado que esse assunto você tem que estar dominando. Então, se bora lá. Deixa eu apagar. Vamos para outro assunto. Perdão. Vamos lá. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011, conforme dados do grupo Ipsos. Essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 para 2011. Tá? A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Ai, meu Deus, galera. Tem um gráfico ali. Esse gráfico aqui é uma reta que é uma função no primeiro grau. Então, a ideia de função no primeiro grau, né, que função é outro assunto que cai muito no Enem. Função do primeiro grau, a ideia cai muito. Cai muito. E a ideia dessa função do primeiro grau, você também pode encontrar como PA. Por quê? O crescimento linear forma uma PA. Resumindo. Toda função do primeiro grau é uma PA. Tá bom? Bom, outra coisa importante que você precisa saber, meu anjo, essas questões caem direto de você saber a variação. Então, o que é que você faz? Olha pra cá, malandramente. Você quer saber em 2013. Em 2013, vai ter um valor aqui, né, que é maior do que 48, óbvio. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou achar a variação. Daqui pra cá, ó, são quatro anos. Olha só, sem me estressar. Vamos ver quanto aumentou em quatro anos? Ó, simples. Em quatro anos, galera, vai ter aumentado o quê? Só você vê em quatro anos. Em quatro anos, vai aumentar quanto? Vamos ver quanto vai aumentar. Quatro anos, aumenta, ó. Em quatro anos, o percentual aumentou 48 menos 27, né? Que dá 21. Em quatro anos, aumenta 21. Agora, o que que significa ser GNA? Que a cada quatro anos vai aumentar 21. Então, se eu quisesse 2011 mais quatro anos, ia aumentar mais 21. Tudo bem? Tudo bem? 2011 mais quatro anos. Só que, na real, eu quero daqui a dois anos. Pô, muito simples. Por que eu quero daqui a dois anos? Eu quero de 2011 para 2013. Muito simples. Por quê? Se a cada quatro anos aumenta 21, em dois anos vai aumentar a metade. Ou seja, de dois anos, aumenta 10,5. Então, o valor de 2013 vai ser, ó. O valor que era aqui em 2011, 48, mais 10,5. Acabou. Por quê? A cada quatro anos aumenta 21. Então, a cada dois anos aumenta 10,5. Pronto. Não precisa se estressar. Ah, Renato, eu botei na fórmula. Não precisa. Para com isso. Tem que ganhar tempo no Enem. Ó, nem sujei a prova. 58,5, letra B. Tá aí. Só você ver o quanto aumenta. E se você quiser se encontrar a cada ano, você pegaria 21, dividiria por 4. Por quê? Se a cada quatro anos aumenta 21, a cada ano aumenta 21 dividido por 4. Olha que legal. E aí, se tu sabe o quanto aumenta a cada ano, tu acha qualquer coisa. O aumento sempre é o mesmo, é linear. Tudo bem? Show de bola? Se eu quisesse a quatro anos, ele vai pegar 48 mais 21. Só que eu quero dali a dois anos. Aumenta 10,5, metade. Sempre, Renato? Sempre assim, Renato? Sempre. Letra B. Marca aí 58,5 e vai ser feliz. Simbora lá? Simbora, então. Bora. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Ó, geometria. Área vai cair. Vai cair no Enem. Óbvio, tem que saber muita coisa, geometria, ter espacial e tal, mas, assim, assunto certo é área. Tem que estar tirando ali pra não errar. Então, bora lá. Um arquiteto deseja construir um jardim circular de 20 metros de diâmetro. Legal. Nesse jardim, uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Essa parte terá a forma de um quadrado inscrito na circunferência. Legal. Tu tá vendo, né? Legal. Bacana. Como mostrado na figura. Na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa do quadrado, essa pintada, será colocada terra vegetal. Nessa parte do jardim serão usados 15 quilos de terra para cada metro quadrado. A terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 quilos cada. Use pi. Use 3 como valor aproximado para pi. Choro bom? Sublinhei. Sublinhei em casa. Sublinhei no material. Então, bora. Deixa eu apagar. Ele pede o número mínimo de sacos de terra vegetal necessários para cobrir a parte descrita no jardim. Então, olha só. Perdão. Primeira coisa que você tem que se ligar. Você tem que achar essa área. E aí ele falou que o diâmetro é 20. O diâmetro é esse aqui. Ele falou que isso aqui vale 20. Se o diâmetro é 20, o raio, vou botar aqui no cantinho, o raio vale 10. 10 metros, né? Não é isso? O raio vale 10 metros. Tudo bem? O diâmetro é 20. O raio vale 10 metros. Mas, oi, vamos lá. 10 metros. Então, se liga, galera. Presta atenção. O raio vale 10 metros. Você precisa achar esse lado aqui. Se você sabe que o lado do quadrado escrito, inscrito, inscrito adentro, é R raiz de 2, você já vai direto. O R é 10. Então, o lado do quadrado inscrito é 10 raiz de 2. Renato, o lado do quadrado inscrito sempre é raio raiz de 2? Sim. 10 raiz de 2. Se você não sabe, não tem problema, não. Se você reparar, aqui é 20 e é a diagonal do quadrado. Filho, diagonal do quadrado, você tem que saber que é lado raiz de 2. Repete. Diagonal do quadrado é o quê? Lado raiz de 2. Aí, tu pode substituir aqui. Estou só te falando. Lado raiz de 2 é igual a 20. Por quê? A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Isso vale 20. E aí, como é que vai ficar? Olha que legal. Vai ficar sem brincadeira. Raiz de 2 está multiplicando. Vai para lá o quê, galera? Dividindo. Então, fica lado igual a 20 sobre raiz de 2. Show de bola? E aí? Não dá para ficar raiz de 2. Tem que fazer o quê? Racionalizar. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Aí, fica 20 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4 que é 2. Cortei o 20 com 2. Isso daí dá 10 raiz de 2 ao lado. Tudo bem? Então, qual é o lado da parada? Lá da parada é 10 raiz de 2. Morreu. Esse é o lado. Mas é muito mais fácil. Eu fiz isso daí porque... Se você não sabe que o lado do quadrado escrito é R raiz de 2, você tem que saber que a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Isso daí tem que saber. Tá bom? Aí você desenrola. Mas, enfim. Agora, vamos lá. A área que eu estou buscando... Vou botar a área pintada ali, ó. A área que eu estou buscando, que é a área pintada ali, galera. Ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a área do círculo menos a área do quadrado. Correto? Então, a área do círculo menos a área do quadrado. Ok, ok? Então, como é que é a área do círculo, pessoal? A área do círculo é πr ao quadrado. Quanto vale o raio? 10. Então, vai ficar π vezes 10 ao quadrado. Menos. Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Então, vai ficar 10 raiz de 2 ao quadrado. A questão mandou considerar que π é 3. 3 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Menos. Como é que eu faço aqui? 10 ao quadrado vale quanto? 100. Vezes raiz de 2. Pluf, pluf. Virou 2, né? Isso daí fica 300 menos 200, que dá 100 metros quadrados. Só que tem um porém. Ele quer saber, na real, o número de sacos. Aí, eu vou voltar aqui no texto. Ele falou lá no final o quê? 15 quilos de terra para cada metro quadrado. Então, deixa eu botar aqui. São 15 quilos para cada metro quadrado. Tudo bem? Depois, ele fala aqui a terra vegetal comercializada em sacos com exatos 15 quilos. Opa, ou seja, um saco para cada metro quadrado. Por que o saco tem 15 quilos? Um saco para cada metro quadrado. Quantos metros quadrados eu tenho aqui? 100. Então, quantos sacos eu vou precisar? 100 sacos. Se é um saco para cada metro quadrado, vão ser 100 sacos. Para, 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 metro quadrado, né? Se é um saco para metro quadrado, eu tenho 100 metros quadrados. Quantos sacos eu vou precisar? 100 sacos. Qual é a letra A? Marca aí o V da vitória. E se embora, se embora, fazer a próxima. Vamos lá? Vou apagar. Vamos lá. Se embora, fazer a próxima questão. Vamos lá. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse papo, o segmento de reta que ligo na via a marca do Tesouro Messa, 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é ela? Galera, vai cair na prova? Vai. Escala cai. Como é que é a escala? É outro assunto que cai muito no Enem. Prova passada, ano passado, que eram duas ou três de escala. Tá bom? Como é que eu faço para achar a escala? A escala é tamanho no desenho sobre o tamanho real. Escala é o quê? Tamanho no desenho sobre o tamanho real. Essa é a escala. Tamanho no desenho para o tamanho real. Quando ele fala que é 1 para 58 milhões, a cada 1 centímetro representa 58. E aqui está em centímetro, né? Então é só substituir. O que é desenho em cima? Aqui é 7,6, ele quer a medida real. Só que ele quer a medida real em quilômetro. O que você vai fazer? Vai montar uma regrinha. 7,6 para X igual a 1 para 58 milhões. Tudo bem? Ok, ok. Aí vai fazer o quê aí? Vai multiplicar, cruzado. 1 vezes X dá o quê, galera? 1 vezes X? 1 vezes X dá X. E você vai fazer 7,6 vezes 58 milhões. Esse zero aqui come a vírgula. Um zerinho vai comer a vírgula. E aí, como é que você vai fazer essa conta, meu amor? Você vai fazer essa conta assim. Você vai pegar 76 e multiplicar por 58, 1, 2, 3, 4, né? 580 mil. Tudo bem? Essa conta, você tem que fazer 76 vezes 505. Você tem que fazer 76 vezes 500. Eita, 500, se mexe, 500. 76 vezes 58. E no final, botar os zeros, tá bom? Então, vai ficar X igual a 76 vezes 58. Dá 4.408. Com 1, 2, 3, 4 zeros. Só que isso estará em centímetros. E a resposta não é em centímetro. A resposta é em quilômetro. Então, como é que eu faço para passar quilômetro? Eu tenho que saber a tabelinha. KM, HM, DAM, M, DM e CM. Tudo bem? Ficou horrível, né? Deixa eu botar aqui que tem mais espaço. KM, HM, DAM, M, DM, CM, né? Só o que me interessa. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou indo do centímetro para o quilômetro. Eu estou indo para trás. Sempre essa direção é para trás, tá? E aí você vai esquecer a casa do centímetro e vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Acho que eu comi um zero aí, né? Eu comi um zero. Olha só. Se você for bisonho, aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5. Botar mais um zero aqui. Eu comi um zero, tá? Tem que comer um zero. Aqui tem que ter mais um zero. Ah, bem que eu estava vendo, Renato. Então, por que não falou? Aqui tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? Centímetros. E aí, volta cinco casos. Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto dá isso daí? 4.408 quilômetros. Mas, oi! Marca aí a letra A de I love you. Só toma cuidado para não comer zero, tá? Eu esqueci um zero, mas botei em lugar. Não tinha. Matei. Show? Beleza? Tranquilo. Simbora para a próxima. Ó, outro assunto que cai. Cai muito. Qual assunto que cai muito? Médias. Então, vamos lá ver, médias. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários. Maravilha. Já deu o total, né? Então, estou feliz. Anorteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a SIPA apresentará à diretoria da empresa é, ele quer a média. Caraca, média ponderada. Sempre. Aqui é número e aqui é frequência, né? Que é o que aparece. O que você vai fazer? Você vai multiplicar, pluft, 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 e somar. Tudo bem? Só fazer isso. Vai multiplicar, vai somar e no final dividir por 100. Então, vamos lá. 0 vezes 50 dá 0. 1 vezes 17 dá 17. Tudo bem? Até aí? 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 2, 10. E vai dividir por quanto? Por 100, que é o total de funcionários que você tem. Tudo bem? Até aí? Tranquilo, tranquilo. Passa nada. Agora, o que você vai fazer? Você vai somar geral. Se você somar geral aqui, vai dar 111. 111 dividido por 100 dá 1,11. Então, qual é o meu gabarito aí? Letra D. Está aí. 111 dividido por 100 dá 1,11. Letra D de dado. Está aí a resposta. Show? Não erre mais. Assim eu espero. Então, você liga. Se você manja bem desses paranauê que eu te ensinei, se você manja bem desses assuntos, você vai mandar muito bem no Enem. É o princípio para você mandar muito bem. Você não pode errar esses assuntos. Porque eles caem sempre. As questões mais simples geralmente são delas, deles, e você não pode errar. Quer tirar nota máxima? É assim que você faz. Esse é o processo. Show de bola? Então, bora lá. Ah, chegamos ao fim. Então, vamos lá. Matemática. Nós temos um curso. Se você quer ir nessa reta final, aprender de verdade com o meta do MPP, temos o curso. Em algum lugar aqui, tem o link. Vai lá. Veja tudo o que nós estamos oferecendo. Está muito bom esse curso do Enem. Show? E agora, vamos lá. Mensagenzinha. Se você focar apenas no que ficou para trás, você nunca conseguirá ver o que está por vir. Então, não foca o tempo todo no que ficou para trás. Foca no que está aqui no presente. O que ficou para trás é aprendizado e vamos em busca do futuro. Porque o que está por vir é sensacional. Tenho certeza, eu acredito. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Mais uma sexta aí para o Enem. Acompanha, que agora em setembro a gente vai liberar todo dia a questão. Então, não percam. Show de bola? Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima. Valeu.